Parte técnica faixa branca, movimentos parado, soco, posição de luta, jab, 5 contagem que é na última contagem, 1, 2, 3, 4, 5, soco direto, 1, 2, 3, 4, 5, cruzado mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, cruzado mão de trás, 1, 2, 3, 4, 5, o que mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, o que mão de trás, 1, 2, 3, 4, 5, upper mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, upper mão de trás, 1, 2, 3, 4, 5, costa de mão, mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, costa de mão, mão de trás, 1, 2, 3, 4, 5, bloqueio ascendente, mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, bloqueio ascendente, mão de trás, 1, 2, 3, 4, 5, bloqueio de fora para dentro, mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, bloqueio descendente, mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, bloqueio descendente, mão da frente, 1, 2, 3, 4, 5, bloqueio descendente, mão de trás, 1, 2, 3, 4, 5, esquiva de jab direto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, esquiva de cruzado, 1, 2, 3, 4, 5, volte em forma, parte técnica, movimentos parado, chute, posição de luta, low kick perna de trás, 5 contagem, 1, 2, 3, 4, 5, troca base, 1, 2, 3, 4, 5, troca base, 1, 2, 3, 4, 5, Troca base, chute interno na coxa, 1, 2, 3, 4, 5, troca base, 1, 2, 3, 4, 5, troca base, 1, 2, 3, 4, 5, troca base, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, troca a base, joelhada, perna de trás, 1, 2, 3, 4, 5, troca, 1, 2, 3, 4, 5, troca, chute frontal, perna de trás, 1, 2, 3, 4, 5, troca a base, 1, 2, 3, 4, 5, troca, chute circular com o peito do pé, perna de trás, 1, 2, 3, 4, 5, troca a base, 1, 2, 3, 4, 5, troca a base, chute lateral, perna de trás, 1, 2, 3, 4, 5, troca a base, 1, 2, 3, 4, 5, troca a base, chute giratório lateral, 1, 2, 3, 4, 5, troca a base, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, troca a base, chute lateral, perna de trás, 1, 2, 3, 3, 4, 5, troca a base, chute lateral, perna de trás, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, troca a base, chute lateral, Um, dois, três, quatro, cinco, direto chute interno na coxa. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, joelhada a perna de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, direto joelhada a perna da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, jebe frontal perna de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, direto frontal perna da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, chute circular perna de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, direto chute circular perna da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, chute lateral perna de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, chute lateral perna da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, giratório lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, troca base. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe, volto em forma. Um, dois, três, quatro, cinco, jebe frontal perna de trás.